Uma festa para celebrar a cultura caipira. Começou hoje em Pirassununga a Semana Nenete de Música Sertaneja, uma das mais tradicionais aqui do interior. A novidade este ano é uma exposição do produto que tornou a cidade conhecida em todo o país. Um sabor marcante que faz história. A bebida deu fama à Pirassununga. O município chegou a ter 100 marcas de cachaça. Os europeus, quando chegaram no Brasil, especialmente os italianos, para trabalhar na lavoura, no café, vieram com o conhecimento já de destilação que tinham nas regiões de onde eles vieram e implementaram aqui alguns alambiques. Os alambiques antigos e que alguns deles permanecem produzindo até hoje, inclusive. Esses alambiques, então, que deram a fama e essa raiz de produção de cachaça que existe aqui na cidade e que tornou a cidade de Pirassununga conhecida no Brasil inteiro. Todas as marcas estão em exposição numa das maiores festas caipiras do estado. A Semana Nenete faz homenagem ao compositor e músico, que ficou famoso nas décadas de 1950 e 60. Uma figura que deve ser sempre lembrada, respeitada, no meio da música caipira, a música raiz. Os agricultores dançam a quadrilha no ritmo da sanfoneira, com mais de 50 anos de experiência e sem perder o tom. Ninguém deve perder essa festa. Nossa, é fabulosa. O valor da música raiz se aprende cedo. Nunca se dança de bola, todo mundo cai na palma. Eu fico emocionada. A festa tem 20 anos e, além de boa música, o que não pode faltar é comida. E aqui ela vem temperada com tradição. A leitoa é assada assim, cercada por brasas. É muito quente. Demora seis horas para ficar pronta. Só nesta barraca são 150 quilos de carne por noite. Fica belezura. Mil pessoas trabalham na festa. 200 quilos de fubá para preparar a polenta. A dona Rosa tem uma companheira incansável na cozinha. Ninguém mais queria mexer nas panelas? Ninguém queria, porque era muito pesado, né? Cinco minutos o braço estava doendo. Daí foi que a gente resolveu comprar ela para ajudar, né? E essa máquina fez tanto sucesso que ela até ganhou um apelido. O nome dela é Francisca. O recinto parece uma grande fazenda. A cultura caipira se revela em cada detalhe da decoração. O monjolo d'água representa a riqueza. E Santa Rita de Cássia, a proteção que os agricultores pedem para uma colheita farta. Fé e tradição, não, isso aí não pode acabar. Tem uma coisa que tem que permanecer para sempre. A festa vai até domingo com apresentações de cantores e duplas sertanejas em dois palcos. Hoje tem show com Durval e Davi e depois Sérgio Reis. A entrada é de graça, mas quem quiser pode doar alimentos não perecíveis.